Música Estamos aqui direto de Brasília no encontro de PSDB, DEM e PPS no lançamento não oficial, porque a lei eleitoral não permite, mas o lançamento uma festa da candidatura de José Serra à presidência. Ao meu lado está Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, ele foi vice-prefeito na chapa de José Serra em 2004 e é um aliado histórico do governador, ex-governador de São Paulo. Prefeito, como é que o senhor vê o lançamento dessa candidatura, mesmo que não oficial, essa festa para José Serra? Em 2006 e 2002, na comparação, ele está mais forte hoje a candidatura do PSDB? Bom, primeiro eu queria expressar um sentimento pessoal, meu. Eu estou muito feliz. Eu, ao longo dos últimos anos, sempre disse que entendia ser o Serra hoje a pessoa mais bem preparada do país daqueles que estão na vida pública. Por sua biografia, alguém que, quando o estudante presidiu a UNE, depois esteve no exílio, no exílio trabalhou para que a democracia voltasse ao país, voltou. Ao lado do Montoro, o primeiro governo do Estado que lutou com muita força para que ela se consolidasse mesmo com eleições diretas, ele era o braço direito do Montoro, depois foi líder na constituinte, se elegeu, ajudou a eleição de Fernando Henrique, foi um grande ministro de Fernando Henrique, depois se tornou prefeito de São Paulo, hoje é governador. Eu entendo que, realmente, o país vai ganhar muito com a sua eleição para presidente da República, por sua experiência e por tudo aquilo que ele representa para o país hoje. É evidente que, hoje, nós estamos dando o primeiro passo para essa caminhada que se inicia em junho, que é em junho que as convenções acontecem. E o Serra, acertadamente, sempre deixou claro que, enquanto ele fosse governador, ele não entendia ser correto que se iniciasse esse debate, essa caminhada. Ele foi muito rigoroso, inclusive, na sua presença nesse debate. E, com isso, hoje o Brasil ganha o enriquecimento desse debate, deixando claro que ele quer, sim, ser candidato a presidente. Eu estou muito animado, os partidos vão se somar a ele, a militância, a sociedade civil, que ele possa, agora, a partir de hoje, começar a construir um plano de governo, começar a reunir uma equipe que quer vê-lo presidente do país. O senhor citou aí inúmeros fatos da biografia do ex-governador e futuro candidato a presidente. O PT defende uma comparação do governo Lula com o governo Fernando Henrique. O senhor acha que o ponto principal vai ser a biografia dos candidatos nessa eleição? Olha, a partir do momento que um partido defende que não sejam comparados os seus candidatos, é porque ele tem medo do seu candidato. Não é possível que, em uma campanha, você não queira comparar os candidatos. Eu acho que é legítimo, perante a história do país, a gente mostrar o que foi o governo do Fernando Henrique, o que foi o governo do Lula, cada um com seus efeitos, as suas qualidades, com seus avanços para o Brasil. Mas, na próxima eleição, o que está em questão, o que está em jogo, é o candidato Serra, a candidata Dilma. Eu acho quase que constrangedor um partido pedir ao país que não se compare os candidatos. Temos que comparar os candidatos, sim. Acho que a Dilma tem qualidades, como deve ter os seus defeitos, como o Serra tem qualidades, também tem os seus defeitos. Mas, eu tenho certeza absoluta que os brasileiros vão concluir que o Serra está muito bem preparado, ele vai saber construir um plano de governo e será, caso seja eleito, eu vou me empenhar muito para a sua eleição, ele será um grande presidente. São Paulo, a cidade e o Estado sofreram agora com a questão das chuvas, estão enfrentando greves de professores, policiais civis fizeram ali uma operação padrão. O senhor acha que isso pode prejudicar a candidatura presidencial do ex-governador Serra? São coisas distintas, não é? Vamos analisar o que foi o governo Serra. Um governo muito positivo, um governo com enormes avanços no campo da infraestrutura, no campo social e um governo democrático, um governo que soube conviver com greves, com movimentos, até porque a democracia é isso. E eu tenho certeza que isso irá, de maneira nenhuma, atrapalhar um debate presidencial. Só falta alguém entender que nós não teríamos compreensão de que esses movimentos são naturais num regime democrático.